Norberto de Castro estendeu a mão ao Progresso do Samizanga, um clube do qual diz ser adepto ferranho. O conhecido empresário angolano, que ofereceu material desportivo, diz que está triste por ver o Progresso quase sem nada para desenvolver as habilidades dos jogadores. Progresso. Um histórico do futebol angolano a viver dificuldades de várias ordens. Há poucos dias do arranque do girabola. Falta quase tudo ao clube Sambila, mas a crença em dias melhores mantém-se nos adeptos e nesta juventude as ordens de Quito Ribeiro e sua direção. Em solidariedade ao clube do coração, o empresário Norberto de Castro não se fez rogado e ofereceu 35 bolas, gesto que promete fazer por toda Angola. Esta doação que estou a fazer, farei a nível nacional, tanto isto é em relação, que fique bem claro, em relação aos valores que recebi do 1º de agosto através do Alali, devido ao Geraldo. Tanto, como sabe, o Geraldo foi formado nas escolas, eu sou praticamente o pai, como toda a gente sabe. Então, deste valor, tirou-se 50 mil dólares, é bom que fique claro isto. Tirei 50 mil dólares que estou a fazer, fiz estas compras e está aí a chegar um contentor com material, vindo da China, dentro de 45 dias deve chegar, para fazer entrega, então, a nível nacional, este material aos clubes com maiores dificuldades. Estamos bastante satisfeitos com o gesto que o camarada Norberto faz o progresso. Aliás, ele é uma pessoa que sempre esteve por perto da direção do clube, sempre apoiou-nos e, desta vez, nesse momento crítico em que os clubes, ou o progresso em particular, está a viver, tem havido alguns gestos. Norberto de Castro em ação social no clube mais popular do Sambizanga. Entre os presentes, realce para Salviano Magalhães, o Mantai, antiga estrela dos Palancas Negras e do progresso do Sambizanga.